Querido Espírito Santo, permita-me contemplar-te de uma maneira apaixonada, porque tu és Deus e de ti vem toda sabedoria, discernimento, fortaleza. De ti vem todos os dons que nos são necessários para vivermos como filhos de Deus. Que possamos escutar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, trazido por São João, capítulo 2, dos versos 1 a 11. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora, tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia. E manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante. Essa festa. Muito movimentada. Certamente foram muitos os discípulos de Jesus que resolveram ir junto. Por isso, voltou o vinho. E Maria, a medianeira de todas as graças, a intercessora por excelência, percebeu em sua sensibilidade de santidade, mas também em sua sensibilidade de mãe e de mulher. Eles não podem passar por este vexame. E fala com Jesus. Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre. E Maria já confiava nestes milagres que viriam. Por isso, intercede. E veja que Jesus diz, Mulher, o que eu tenho que ver com isso? Minha hora não chegou. Maria não fica desgostosa, nem humilhada, nem nada. Ela continua confiando. Então, Jesus viu-se como que obrigado a começar a realizar seus milagres. E faz este primeiro milagre. oito talhas onde cabia mais ou menos cem litros. São oitocentos litros de vinho. Certamente ia sobrar muito daquele vinho. Mas Jesus Cristo é realmente assim. É muito exagerado em seu amor para conosco. Oitocentos litros de vinho novo. Conforme o mestre Sala diz, Este é melhor. E quem provou o melhor vinho foram aqueles que permaneceram na festa. Os que por acaso tinham outros compromissos, outros interesses e etc. Já tinham ido embora. Mas os que permaneceram na festa tiveram o experimento do vinho novo. É o mesmo para nós. Sempre buscarmos em Maria os seus cuidados intercessores em nosso favor. Mas também permanecermos na nossa fé. Qual é a tua fé? Jesus Cristo é Deus humanado. E me deu a graça, o batismo, de pertencer à sua igreja, una, santa, católica e apostólica. E em sua presença real no sacrário, na hóstia consagrada. É ali que temos que permanecer nesta festa para poder continuamente saborearmos o vinho novo da salvação. O vinho novo da graça de Deus. pode ser nossa vida transformada numa constante festa de bodas se permanecermos junto ao sacrário, junto ao filho de Deus humanado, ressuscitado. Amém.